Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Poliana do Poliartes Crochê, espero e desejo que estejam todos muitíssimo bem se não tiver vai ficar se Deus quiser e ele adquirir. Bora pra mais um vídeo aqui no canal? Ah, aproveita e se inscreva se você ainda não for inscrito, deixa bastante like aí, compartilhe com pelo menos um amiguinho pra vir fazer parte aqui da nossa família, da família Poliartes. E no vídeo de hoje vai ser a resenha completa desse lindão aqui que vocês já vêm acompanhando aí durante a semana aqui no canal, né? Que é o nosso mais novo queridinho do momento, que é o Jogo de Cozinha Milão. Gente, esse Jogo de Cozinha é uma inspiração lá do canal Crochê Vitória, tá? Se você não conhece, eu vou deixar o link aí na descrição. É um canal onde mostram peças em crochês, peças pra venda e sempre tem modelo novo por lá. E esse modelo aqui, claro, tem algumas adaptações aqui que eu fiz no meu ponto, mas esse modelo aqui foi retirado de lá, foi inspirado lá no Crochê Vitória, tá? Esse é o Jogo de Cozinha Milão, composto por dois tapetes, uma passadeira. Na videoaula, eu já tenho no canal a videoaula da passadeira e também dos tapetinhos, tá? Essa passadeira aqui, ela ficou medindo 1,20m de comprimento por 50m de largura no meu ponto. Eu utilizei barbante, ponta firme em ordem 6, nas cores cru, rosa bebê e chumbo. São três cores, tá? Aqui na passadeira, ó, pra que ela fique com 1,20m, eu uni aqui 7 square. Se você quer que a sua passadeira fique maior, fique mais comprida aqui, ó, você pode fazer com 8, com 9 e assim sucessivamente. Eu vou estar trazendo aqui no canal mais modelos, mais cores, né, desse modelo e também vou fazer com mais square pra gente poder saber aí qual tamanho fica, porque tem pessoas que gostam de passadeira com 1,5m, 1,60m e aí é só aumentar aqui na quantidade de square. Os tapetinhos, eu acredito que não há necessidade, a menos que você queira também fazer um tapete maior, porque esses tapetes aqui, eles ficaram medindo 70cm de comprimento, também por 50cm de largura. Aqui, meninas, eu tenho um total, ó, ao contar aqui dessa primeira carreira até essa aqui, antes de ponto fechado, eu tenho um total de 12 carreiras no barbante 6. Se você for confeccionar com o barbante 8, você pode estar fazendo 10 carreiras, tá? Ou até mesmo, não sei, se você quiser que ela fique mais estreita, não fique com 50cm, você também pode estar diminuindo aqui nas quantidades de carreira da base. Quanto menos carreira você fizer, mais estreitinha ela vai ficar, tá? Então, ficou bem bonito esse tapete aqui. Eu vou falar pra vocês aqui agora, na passadeira, quanto de cada cor eu gastei, tá? Quanto de cru foi utilizado, quanto do rosa médio e quanto do grafite aqui, do chumbo. E também nos tapetinhos. E o total que ficou o peso do jogo completo vai sair tudinho aqui nesse vídeo, tá? Então, eu vou pesar agora, vou medir tudo certinho e já venho falar pra vocês. Prontinho, gente, olha só, já está finalizado aqui, já está com o passo a passo no canal, tá? Do tapetinho Milão, da passadeira Milão que tá ali embaixo. Já está completinho aí o passo a passo pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto da videoaula do tapete, quanto da passadeira. E também dos squarezinhos, que é uma outra videoaula aqui da florzinha rasteira, tá? Se você desejar confeccionar o seu jogo de cozinha Milão, desse mesmo modelo que eu passei no passo a passo pra vocês. Então, vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Gente, deixa eu fazer um resumão aqui pra vocês. Pra confeccionar esse jogo de cozinha, três peças, tá? E ficou bem grande os tapetes. Os tapetes ficaram medindo 72cm de comprimento por 50cm de largura. Se você quiser o seu tapete mais estreito, vocês podem diminuir aqui a carreira, tá? Eu fiz um total de 12 carreirinhas, 6 no cruz, 6 no rosa, antes das 3 do bico. Então, o nosso tapete tem um total aqui a contar a partir dessa carreira de união. Então, tanto os tapetes quanto a passadeira tem um total de 15 carreiras. Se você for confeccionar com o barbante número 8, você pode estar fazendo aqui, ó, em vez de 12 carreiras, você pode estar fazendo 9 ou 10 carreiras, pra poder ficar um tamanho bem legal aí também. Ou até mesmo se você tá trabalhando com o barbante 6, mas quer diminuir as carreiras aqui pra não ficar com 50 de largura aproximadamente. Porque cada artesã tem uma tensão de pontos, tá? Então, a minha medida pode ficar diferente da sua, a sua pode ficar maior ou pode ficar menor. Vai depender aí do barbante e da sua tensão de ponto que você tá utilizando. Então, pra produzir esse jogo das 3 peças, eu gastei um total de 1kg, 270g. A passadeira ficou medindo 1,20m de largura por 50, 1,20m de comprimento por 50 de largura. Eu fiz ela com 7 square, unir 7 square, tá? Pra ficar desse tamanho. E a minha passadeira ficou pesando 570g. Os meus tapetinhos ficaram pesando 350g cada um, e eu fiquei com um total de 1kg, 270g. Quanto eu utilizei do cru pra produzir o jogo, tá, gente? Do cru aqui, ó, do meu barbante cru, pra produzir as 3 peças, eu utilizei 440g do cru. O meu rosa médio, pra produzir as 3 peças do jogo, eu utilizei 470g. E do meu grafite aqui, do meu cinza escuro, eu utilizei 360g, tá? Esse foi a quantidade de gramatura de cada cor que eu utilizei. Pra você ter mais ou menos uma ideia aí, tá? Então, se você vai fazer com 3 cores também, separe aí mais ou menos 500g de cada cor, né? Vai dar 1,5kg e, obviamente, você vai ter uma sobra bem considerável aí, tá? Pra não ter erro, não faltar aí barbante pra você produzir o seu kit cozinha. Gente, e qual é a opção de valores? Vai depender muito da cidade e da região e do valor que você paga no seu barbante, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês qual é o meu valor de custo nesse jogo de cozinha e qual vai ser o meu valor de venda. Olha, meninas, R$24,13 é o meu valor de custo, porque eu pago R$19,00 em 1kg de barbante, tá? R$19,00 dividido por 1.000, vezes 1,270, R$24,13. Se você tá pagando aí R$40,00 em 1kg de barbante, R$40,00 dividido por 1.000, vezes 1,270, você vai ter um valor de custo de R$50,80, tá? Eu fiz esse cálculo pra vocês perceberem quanto que diferencia de uma região pra outra, de um preço de barbante pra outro. Então, pra mim, tá saindo R$24,80, eu vou arredondar pra R$25,00 o meu valor de custo pra produzir o jogo de cozinha Milão. Maravilhoso, tá, gente? Eu vou tá vendendo aqui na minha cidade a R$130,00. Claro que se você tá pagando R$40,00 no seu barbante, o seu valor de custo tá saindo R$50,00. Se você vender a R$130,00, você vai tá lucrando um pouco menos. Mas você pode tá multiplicando por 3, por exemplo, e você pode tá oferecendo esse jogo até R$150,00 ou mais. Vai depender do seu público, vai depender da forma que você trabalha, como é que é, se é parcelamento, se é à vista, enfim, tá? O meu vai ser vendido a R$130,00 e eu paguei R$25,00 de custo no barbante. Eu vou ter uma lucratividade de R$105,00. Eu não vou tá utilizando pérola, eu não usei fio mesclado pra poder o meu trabalho ficar mais caro, tá? Tô utilizando o próprio barbante comum e ficou simplesmente maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha completa aqui do jogo de cozinha Milão. Lembrando que já tem o passo a passo disponível aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição pra vocês, tá bom? Beijo, 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 beijo. Aguardem que ainda essa semana vocês verão aí novas produções do jogo de cozinha Milão, ó. Tá aqui a todo vapor, ó. Jogo de cozinha Milão e outras cores vai sair aí pra vocês, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau!